Está apaixonada e precisa ser amada, está louca pra me ver Meu coração tá dividido, não sei se devo aceitar Ela é muito atraente, seu olhar é imprudente, e com ela vou falar Minha mulher me ajuda a vencer a minha urna, e contigo se cansar És a minha inspiração, dono do meu coração, meu amor quero te dar Minha mulher me ajuda a vencer a minha urna, e contigo se cansar És a minha inspiração, dono do meu coração, meu amor quero te dar Minha mulher me ajuda a vencer a minha urna, e contigo se cansar